Como estavas a dizer, as pessoas são diferentes, as pessoas são diferentes e como estavas a dizer, há pessoas que conseguem manter-se concentradas durante 10 horas, há pessoas que conseguem manter-se concentradas durante 1 hora e há pessoas que são altamente produtivas, tem a ver com o biorritmo da pessoa, há pessoas que são altamente produtivas de manhã, quando acordam, há pessoas que são produtivas à tarde, há pessoas que são produtivas à noite e também há pessoas que nunca são produtivas. não, mas é verdade e nós temos, há bocadinho estavas a falar do Ken Robinson, do elementos e nós temos é que criar condições para que as pessoas possam encontrar o seu elemento e pode ser a dançar, pode ser a ser bombeiro, pode ser a ser professor, médico, gestor não tem que todas as pessoas encaixar neste regime e eu acho que este momento, por isso é que eu falava na questão dos pinos há bocado, é um momento onde nós temos que aproveitar para as pessoas poderem encontrar aqui novas formas de viver não só de trabalhar, a história do nasce, cresce, trabalha, casa, tem filhos, morre é pá, há outras formas de fazer a vida, não é? há outras formas de passares por cá os 50, os 70, os 100 anos, 80 que passas por cá, não sei depende de cada um e os horários nesse sentido mais uma vez estão feitos ainda à margem da revolução industrial ou seja, de um determinado esquema trabalha e que esses horários inclusivamente foram criados pelos sindicalistas é importante percebermos isto, não é? mesmo o relógio de ponto, o controle portanto, mas foi numa lógica para defender os trabalhadores neste momento a coisa inverteu-se e já não defende ninguém, não é? portanto, eu acho que e creio que com as vendas online e com o comércio online isso vai mudar bastante João, as pessoas acho que ainda não têm bem a noção do impacto que isto vai ter porque vai o meu filho mais novo o Vasco quando quer comprar uma coisa ele raramente diz pai, vamos ali àquela loja ele diz vamos à Amazon comprar isto portanto, é uma nova geração e nós temos que pensar mesmo os próprios bancos, não é? temos que pensar que no futuro tu vais ter o armazém e vais ter a loja que vai ser online e no meio disto tudo vais ter as pessoas que distribuem enquanto não vê os drones não é? da Amazon portanto, eu creio que o ser humano também vai ter que neste meanwhile encontrar aqui algo diferente para fazer e eu acredito que há muito para fazer há culturas há muita gente que precisa de apoio precisa de ajuda precisa de educação e acredito que os horários neste momento e da forma como estão não sei se servem não sei se servem porque a diversidade de consumo é muito é muito é muito variada é muito variada eu em termos de trabalho e daquilo que eu faço eu fiz uma grande evolução porque eu eu comecei na EEPAL nos recursos humanos depois estive no Instituto Superior de Gestão depois comecei como formador e consultor de formação e à medida que fui evoluindo no tempo fui percebendo também que que o meu trabalho faria muito mais sentido se fosse muito mais holístico do que focado apenas numa área em específico pegando no momento que estamos a viver nas empresas vai ter que acontecer a mesma coisa tu no passado tinhas aquilo que eram os projetos da IT de recursos humanos de vendas de distribuição hoje em dia isso não faz sentido e o Steve Jobs foi a primeira pessoa no mundo a pensar desta maneira hoje os projetos não podem ser dos recursos humanos que é uma área que eu conheço bem os projetos têm que ser de negócio e esta reinvenção vai ter que mudar muitas mentalidades porque a verdade é que nós temos nas organizações nas grandes organizações temos que nos estar todos a servir uns aos outros e nesse sentido toda a gente tem que estar na linha da frente as intervenções que eu defendo e é aquelas que eu faço e a Unexpected que é a empresa onde eu trabalho onde me deixam trabalhar faz são precisamente esse tipo de intervenções ou seja não faz sentido eu estar a trabalhar também o fazemos mas só com uma área faz sentido o negócio toda a estrutura estar envolvida e quando tu me perguntas quais são os projetos que resultam a 100% ou 110% são esses projetos e nós já tivemos alguns mas para isso acontecer a administração tem que estar envolvida todas as áreas têm que estar envolvidas e quando todas as áreas estão envolvidas e quando está toda a empresa neste comboio da mudança aí o nível de resistência é muito baixo acredita o que as pessoas não gostam é quando vem mudança e a mudança é só para alguns e isso as pessoas não gostam e quando ah nós temos que mudar mas tipicamente as fias ah mas eles não precisam e as pessoas não percebem isto porque ou estamos a falar de uma mudança que é para todos e aí o nível de resistência baixa agora quando não é para todos o nível de resistência aumenta e portanto eu pessoalmente acredito em mudanças que envolvem toda a organização e nós já temos muitas organizações e algumas em Portugal a trabalhar cá e a funcionar em Portugal umas nacionais outras transnacionais ou multinacionais e onde já perceberam que isso funciona não pode ser vão mudando vocês que eu logo mudo não isso já não faz sentido Música Música Música